Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo que começa por aqui, feriadão, cara inchada, acordei a pouco. Bem, eu levantei hoje, com o intento de me preparar para receber uma visita, mas infelizmente ela não virá, por motivos bem importantes. Então, eu já levantei, já dei uma varrida na minha área que estava cheia de areia, por aqui, e olha, tem uma batata doce aí no chão, que eu colho elas e deixo nessa caixinha aqui, com o intuito de elas murcharem, quanto mais murchinha, mais tempo assim que tu arrancou, deixou ela ao ar livre, mais docinha ela vai ficando, eu não sei porquê, mas funciona assim. E aí, como dá para ver ali dentro, ó, já tem uma ruída, bem ali no cantinho, aquela branquinha. Os passarinhos, além de comer minhas sementes de abóboras, e todas as sementes que eu deixo por aqui, eles também estão comendo minhas batatas doces. E olha, pessoal, está dando um vento bem significante aí. Hoje nós estamos no feriado. Eu acabei de varrer aí, mas ó, já caiu mais folha e o vento está trazendo mais. Então, antes de qualquer coisa, eu vou tomar minha aguinha, que eu faço isso todos os dias, é um hábito meu, que eu adquiri, é muito bom para a saúde. Façam também, tomar água em jejum todos os dias. Levantou a primeira coisa, tomar água. Eu já devia ter tomado, no caso, né? Faz muito bem, faz seu intestino funcionar, seus rins funcionar cedo já. Faz todo dia ficar melhor. E a minha cara está inchada. Isso aí, pessoal, e agora vamos seguir o dia. Bom, o tempo está nublado. Então, levar roupa não é uma opção. Vou descobrir onde anda meu esposo, porque ele sempre levanta antes do que eu. E ele já foi lá para baixo, tratar as galinhas, ver coisas que ele tem para fazer lá. Então, vou preparar o café da manhã e vou ir lá chamar ele, para nós fazer o nosso culto matinal. E sigam a gente por aí, que nós vamos ver o que vai acontecer nesse dia, porque eu ainda não tenho nada predestinado. Minha ideia hoje era visitas. Mas, se não teremos visitas, faremos algumas coisas úteis. Olha, essa aqui é a sapatinha de judia. Ela é trepadeira. E a flor dela é assim, ó. É uma cachopa. Grande, tipo um cacho de uva. E ela vai abrindo as florzinhas aos pouquinhos. Essas aí ainda estão fechadas. Essa aqui está aberta. Ela é bem diferente. Daí, a minha ideia é que elas se espalhem aí. Aqui tem uns arames, ó. A minha ideia é que elas se espalhem por tudo. E daí fica pendurada as flores, tipo aquela ali. Eu acho que vai ficar lindo. E aí, pessoal, eu estava aqui pensando, né. Dia de finados é um dia que, geralmente, as pessoas vão ao cemitério, visitar túmulos de antes queridos. E eu também perdi pessoas, né. Perdi o meu avô e a minha avó. Que, na minha opinião, eles foram muito cedo. Mas, quando a gente nasce, é uma certeza que todo mundo tem que um dia vai, né. Um dia vai morrer também. E aí, no dia dos finados, a gente pensa sobre isso. E é natural. Mas aí, nesse dia, eu lembro também da esperança da salvação. Porque quem conhece a Cristo, tem a esperança de que um dia, sim, vai morrer. Vai descansar. Mas, um dia, será chamado pelo próprio Deus para voltar à vida. E aí, sim, ter a decisão, né. A gente espera ter uma vida eterna. Se a gente andar correto aqui, fazer o que Deus quer, né. Cumprir os seus mandamentos, os seus estatutos e os juízos de Deus. E a nossa esperança é ser chamados naquele grande e glorioso dia, mesmo tendo falecido ou estando vivo. Mas, a nossa esperança é de que, quando o dia chegar, a gente vai ser chamado. E aí, geralmente, quando eu penso nessas coisas que acontecem com todo ser humano, que é a morte. Eu lembro de Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Eu vou ler para vocês o que está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Diz assim. Se a gente parar bem para observar aqui, a gente vê que aqui se trata já de, depois dessa ressuscitação. Ou desse chamamento, né. Que Deus vai limpar dos nossos olhos todas as lágrimas. Toda a tristeza e sofrimento que a gente passou nesse mundo. Vai ficar só na lembrança, no esquecimento. Não vai mais ter... Bom, é uma vida eterna sem pecado. Então, não tem morte, não tem sofrimento, não tem dor, não tem tristeza. E aí, a gente, nesses momentos de dificuldade, de perdas, de despedidas, ou até um dia como hoje, que a gente lembra dessas pessoas. A gente se apega a esta palavra aqui, a essa esperança. De que, assim que Cristo nos chamar, tudo vai valer a pena. Tudo isso será esquecido, será pouco demais, comparando com a vida eterna que nós teremos num lugar maravilhoso. E, para as pessoas que têm aí interesse em saber mais deste lugar maravilhoso, tem um livro chamado Visões do Céu, escrito por Ellen White. Que ele é muito interessante, ele descreve as coisas nos seus mínimos detalhes, assim, de visões que ela teve do céu. Bom, eu li esse livro num momento de muita dificuldade da minha vida. Um momento de dor, de sofrimento para mim. Eu comecei a ler e comecei a ter muita, muita esperança na salvação. Isso realmente foi um divisor de águas na minha vida, fez muita diferença em mim, no meu caráter. E, se você tem aí passado por dificuldades, assim, perdas de pessoas, despedidas, doenças. Leia esse livro, ele é muito bom, muito importante. É inspirado, né, por Deus, com certeza. E vai ter coisas muito interessantes aí, que podem te gerar muita ajuda. E, com certeza, vai fazer uma grande mudança na tua vida. Certo, pessoal? Se foi um momento de reflexão, então, deste dia. Eu espero e creio que, provavelmente, alguém vai ver esse vídeo nessa parte específica e vai lhe ajudar de alguma forma. E, com certeza, vai fazer uma mudança na sua vida. E, com certeza, vai fazer uma mudança na sua vida. E, com certeza, vai fazer uma mudança na sua vida. E, com certeza, vai fazer uma mudança na sua vida. E, com certeza, vai fazer uma mudança na sua vida. E, com certeza, vai fazer uma mudança na sua vida. E, com certeza, vai fazer uma mudança na sua vida. E, com certeza, vai fazer uma mudança na sua vida. E, com certeza, vai fazer uma mudança na sua vida. E, com certeza, vai fazer uma mudança na sua vida. E, com certeza, vai fazer uma mudança na sua vida. E, com certeza, vai fazer uma mudança na sua vida. E, com certeza, vai fazer uma mudança na sua vida. Enfio na terra e ele pega. Então eu fiz uma poda de uma muda grande que eu tenho lá na área. E trouxe as podas, os pedaços que eu cortei pra cá, pra me implantar. Ó, esse balde com água aqui, ele já... Esses pedaços de galhos de camarão vermelho já estão aí faz uns... Acho que uns 60 dias. Não tem necessidade de ficar tudo isso. É porque eu não tive tempo de plantar antes, mas ó. Eu corto os galhos que tem de sobra do outro grande. E aí eu coloco eles num bode de água. E ele enraiza. Basta deixar na água. E aí pra água não ficar fedida, né? Não estragar. Tu troca a água pelo menos a cada 15 dias. Troca a água do balde, coloca de novo a mesma quantidade. Deixa os galhozinhos aí dentro. Faz a quantidade que quiser. Depois que ele enraizou aí, só plantar. Vai ter mudas de camarão vermelho. O camarão amarelo também dá certo assim. Mas o camarão amarelo só funciona com os galhos da ponta. Sempre os galhos da ponta e não os do meio. E aí O camarão amarelo só funciona com os galhos. E aí Amém. Amém. Amém.